Música Comunidade de Balão e Ramesio, labela-raluatividade Rodiak, tamba condição e estrada Nebeat. Durante Tinambarac Nelaran, comunidade de aposto administrativo e o município em Leu, continuam a ler e com a condição de estrada Nebeat. Também há tempo, houve dificuldades para atuar a atividade nessa loriproduto local, bafaninha-mercado, no labaric, ciramos, labela-escola, tamba estrada na Cono ou Otávio. Houve dificuldades durante a construção de Ralao e a tempo, mas estrada na rua. Tamba, estrada em rumo e tendo desenvolvimento da comunidade de Ralao Atu, acessou-me, mas o desenvolvimento de Ralao executa-me a comunidade de Ralao Atu, acessou-me a mercado, tamba, haraiba, condição, dar uma dor, ou aumenta a mono. E depois, nós lhe levamos a estudante de Ralao Atu, e nós lhe levamos a Ralao Atu, e nós lhe levamos a Ralao Atu, quando está na escola, o reino de condição de Ralao Atu, está na escola. Então, nós temos a responsabilidade de fazer um dia com a Ralao Atu, e depois, nós temos aidez. Nós temos dificuldades para mim a kankança. Nós temos que... quando se dá um tempo, o reino de Ralao Pasco, é sempre que a comunidade, 치를 reconhecer o ralado com Ralao Atu, para fazer um dia com Deus, a gente tem que... acessou-me a Ralao Atu, e a Ralao Atu, celebrou-me a Ralao Pasco. A companhia dele era mais, era mais a lei da Rússia, era uma autoridade comunitária, era uma pessoa que tinha encontro lá, quando era construída. Era mais direto, era uma pessoa que era o serviço. E depois de ser o serviço, era estrago na comunidade, era mais pobre. Depois, a gente não era, depois a gente não era, ... ... ... ... a administração, mas a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso, mas a companhia para a gente cooperar mais, mas a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que cooperar mais para sair da maquestrada, a comunidade de Sassan, e a gente responde para a comunidade de Sassan. Aqui para a cobertura, Xiamen.